De hoje, que é a seguinte, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, será o relator da ação que discute se a Polícia Federal poderá periciar o telefone celular do advogado de Adélio Bispo de Oliveira, que esfaqueou o então candidato à presidência da República, J.M.S. Bolsonaro, em setembro de 2018. Uma eventual autorização para a perícia de um aparelho pode reabrir as investigações sobre o atentado sofrido por Bolsonaro. Até o momento, porém, Fux, que será o próximo presidente da SCF, não emitiu nenhum despacho. Lembrando que o Alexandre de Moraes, então, pediu à Polícia Federal, ordenou ali, para que viessem na minha casa, recolher o meu celular, os meus computadores, computadores da empresa, na verdade, dois computadores da empresa, um meu pessoal, levaram telefone celular, computadores, para isso pode autorizar. E, agora, a do advogado Adélio Bispo? Será que pode? Será que vai? Está na mão do Fux. Dar entrevista, será que ele vai poder também? Engraçado que tinha um ex-presidente presidiário que estava lá, pôde dar entrevista. O Adélio não pode. O celular do Adélio não pode mexer, mas um dos outros pode. Que situação, né? Chega um ponto que, às vezes, a gente fica com o peito apertado aqui na bancada do Terça Livre, os espectadores aí, às vezes, nos perdoem, porque a gente fica... Que a gente vai narrando a notícia e vai vendo e vai tentando comentar. A gente tem a ideia, a gente quer comentar, mas a gente está com o coração apertado, a gente está com o coração triste, a gente está pensando que, em si, tem muitas coisas que a gente poderia falar, a gente está tentando lutar, vocês estão lutando daí, a gente entende, mas é, às vezes, complicado o que nós estamos vivendo. Saber se pode periciar um celular, que já era para ter sido periciado. Foi periciado os notebooks que foram encontrados com ele? Foi periciado, por exemplo, quem foi que deu entrada no... Eu fiquei sabendo pelo pessoal de Juiz de Fora, que veio na manifestação ontem, eu fiquei sabendo pelo pessoal de Juiz de Fora, que ocorreu que um homem entrou, tentou entrar no hospital onde o Bolsonaro estava internado, armado. Eu não lembrava desse fato. Um homem tentou entrar armado no hospital, provavelmente para terminar o que foi feito com a facada. E foi preso pela polícia militar. Eu preciso averiguar isso aí. Foi o pessoal de Juiz de Fora que comentou isso comigo, teria que ligar para a polícia militar lá do Juiz de Fora para averiguar isso aí. Nós não queremos aqui ficar divulgando boatos. Mas se isso ocorreu, o que falta? Por que tanto mistério envolto nesse caso do Adélio Bispo? Será que tem tanto peixe grande assim lá no meio? Será que esse peixe grande seria alguém do STF? Será que esse peixe grande seria alguém ligados a partidos políticos? Não sabemos. Nós não sabemos. Estamos às cegas. Um atentado, tentativa de homicídio a um candidato à presidência da república, que graças a Deus, único e exclusivamente, não foi adiante. Só a Deus, que colocou as pessoas certas no local certo para socorrer o presidente, fazer a cirurgia, deixando-o debilitado. Quem lembra da energia do Bolsonaro e vê hoje o Bolsonaro cansado, abatido, fisicamente falando? O ânimo continua firme e forte, mas todo mundo consegue ver que o Bolsonaro não tem mais aquela força e aquele rigor de antes? Não fala mais pungente nem vibrante, como falava antes. Você percebe o semblante de consternamento. E o corpo que não aguenta? Também. Esse aí eu sempre falei isso. É outra dinâmica, o intestino, a parte gástrica, né? É outra dinâmica que passa a ter o corpo. Você não pode comer, você tem que comer mais adequadamente, você não pode comer qualquer coisa, senão pode dar uma inflamação. Ele que comia qualquer pastel na rua. Na rua. Um zinco com leite colensada. É. Não pode mais e tem... Mas os terroristas... Os censuradores... Os terroristas são... É o grupo do 300 com cartazes e faca... E camisa do Brasil. É. Os censuradores... Que tempos sombrios nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está em casa, indignado como nós aqui. Tenho certeza que você em casa deve estar muito indignado. Ouvindo o que a Renata falou do Helder Barbalho, agora aí emoção... Honrosa. Honrosa. Pelos serviços prestados em tempo de pandemia de coronavírus. Você que está indignado vendo o seu governador fazendo tudo e não indo para a cadeia. Você que está indignado vendo o Adélio Bispo aí sem realmente ser punido. Sem sabermos quem é o mandante, quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro. O pessoal agora meio que desistiu. Não quer mais saber quem mandou matar a Marielle Franco. George Soros vai depositar uma grana violenta. Bota aí para mim. George Soros. Deixa eu ver se eu acho aqui. E te mando. Mas o George Soros vai colocar uma grana violenta. Num instituto, numa fundação que vai ser feita para a Marielle Franco. Se a equipe de jornalistas ali estiver me assistindo aí, por favor, coloca aí no grupo da pauta. Manda aí para o celular do Anderson. para o PH poder colocar aqui uma grana violenta que vai ser destinada a uma fundação Marielle Franco. Você que está indignado em casa assistindo tudo isso, grave isso no seu coração. Primeiro, não tenhas medo, eu venci o mundo, disse o nosso Senhor. Primeiro, eu venci o mundo, o nosso Senhor disse. Não tenhas medo. Pode parecer um pouco o discurso cristão, que eu vou dizer que agora, mas é a verdade. Quando os apóstolos estavam acuados com medo, quem veio em socorro foi o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E a nossa nação é uma nação cristã, uma nação que dobra os joelhos e pede a Deus esse Consolador, dia e noite. E o Consolador, o Paráclito, não deixará de vir. Já está vindo. A gente sempre comenta isso aqui, né, meu irmão? Às vezes você fala palavras de consolo e palavras realmente proféticas no sentido de consolar o povo. E todo o povo fala comigo e eu nem te passo tanto que falam comigo e agradecem por ouvir as suas palavras. Às vezes eles já não têm forças e é uma palavra sua ou uma palavra bíblica ou o que a gente posta. Uma pessoa pergunta, às vezes você posta um versículo e tal, você tinha que estar postando as denúncias, as coisas. Eu falei assim, nem só de coisa ruim vai viver o meu Twitter. Eu preciso também passar um pouco de, como assim você fala aqui no Terça Livre e todos os integrantes, nós usamos a palavra do nosso Senhor Jesus e a palavra cristã que nos move, que nos fortalece, para ajudar quem também está precisando e pensando em desistir. É uma leitura histórica, gente. Aqui é bem ciência política e história. Olha isso aqui, nós estamos vendo um gigante, um bilionário como o George Soros, coloca ali na tela para a gente. Fundos investidores internacionais e brasileiros se unem para financiar a criação de lideranças políticas como Marielle Franco. E aí vai descendo ali, doação de 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. Vai descendo, vai descendo ali. O pessoal poder ver. Parece impossível, né? Pode subir lá, pode subir. O pessoal vê a origem da publicação. Sobe lá até o topo. Aí. Não, mas você vai ter que mexer lá no compartilhamento de tela, para o pessoal ver onde que está isso aí. Só descer, só descer, JP. Eu peguei a matéria no próprio site dele. Isso que é falar agora. Não, sobe ali um pouquinho, JP. Sobe ali. Dá um zoomzão bem grande no local da publicação. Isso, vai aumentando. Aí, bem grandão. Bem grandão. O pessoal poder ver. Aí, isso. Aí, desce ali. Não, mas sobe um pouquinho. Aí, agora bota ali. Isso. Ali, ó. Open Society Foundations. Esse é o site deles. Tá? Pode parecer que é um gigante. Está lutando contra um gigante. Davi contra Golias. Mas, vale lembrar que doze míseros pescadores, né? Estavam também lutando. A nação brasileira só vai permanecer de pé se não desistirmos e estivermos sempre clamando o sangue de Nosso Senhor para nos socorrer. Para que o paráclito venha e nos console, nos dê força para continuar lutando. Pedro e João também foram presos, mas foram libertos pelo anjo do Senhor. Um terremoto. Né? Então, assim. Não, não deixe a tristeza te abater. Eu lembro de um conto que está num texto chamado Fioretti. Fioretti em italiano. É... As florezinhas, né? E nesse texto fala de um frade, companheiro de São Francisco, que uma vez passou cabisbaixo no convento. E aí, lá no texto dizia, e São Francisco percebeu que a cauda do demônio apareceu. Porque a tristeza é a cauda de Lúcifer. Frase de São Francisco de Assis. E ele perguntou para o frade o que estava acontecendo. Ele perguntou, por que estás triste? Ele disse que Jesus apareceu para ele, ladeado de serafins, dizendo que ele estava condenado, que não adiantava mais nada. Ele não precisava fazer mais nada porque ele estava condenado. E aí, São Francisco fala, não, é Jesus. Na próxima vez que ele aparecer, joga esterco. Joga fezes, né? Eu não sei se jogou fezes humanas, de animal, não sei. Mas ele disse que quando apareceu, de novo, Jesus, com muitas aspas para ele numa aparição, ele jogou as fezes e apareceu o demônio revoltado, gritando contra ele. E aí, São Francisco concluiu, essa é a confirmação de que Nosso Senhor te salvou. Não pode a tristeza, acredite ou não você nessa história, que está lá no Fiorete, de São Francisco de Assis, acredite ou não, a tristeza é a cauda do demônio. Nunca se deixe abater. Nunca se deixe abater. A palavra de Nosso Senhor na ressurreição, ela é muito curta a frase. Não tenhas medo. Não tenhas medo. E nós temos a imagem aí, a imagem do não tenhas medo, o Bolsonaro segurando uma camisa. Não tenhas medo. Está lá no grupo, lá no grupo da pauta. Essa daí. Bota aí para o pessoal poder ver. Vou ter que ajeitar ali. É isso que eu mais quero com o que nós estamos vivendo hoje. Está na mão do Fux, saber quem mandou matar, Jair Messias Bolsonaro. Parece que o desafio não vai ter fim. Parece que o desafio parece que não vai ter fim. Quando a gente olha essa frase, não tenhas medo. É a única coisa que nós podemos dizer para vocês. Nós não estamos lutando com a força da Open Society Foundations. Nós não estamos lutando com a força de bilionários do Rockefeller Foundation. Nós não estamos lutando com a força do prédio da CNN, as mil câmeras da CNN. Nós não estamos lutando com o dinheiro que a Globo tem. Nós não estamos lutando com o alcance que tem os meios de comunicação no Brasil. Nós só temos vocês. São três câmeras aqui que a gente quer melhorar, microfone que a gente quer melhorar. Mas, ao nosso lado, como diz o Salmo, não são os músculos do cavalo que garantem a vitória. Não são os músculos do cavalo que garantem a vitória. Nós não estamos lutando com a espada do terrorismo, do terror, do crime, da ilegalidade, do dinheiro roubado do povo. Nós não estamos lutando com uma única espada, a espada da verdade. Isso tem incomodado poderes no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, em Israel, no Reino Unido, a Bolívia conseguiu dar a volta por cima. A nossa única arma é a verdade. Nunca se deixe abater. E eu não estou falando isso como alguém que fique em casa, no computadorzinho emitindo opiniões. A minha casa já foi acordada duas vezes por agentes da Polícia Federal sem ter um único crime para ser acusado. nem mesmo no mandado de busca e apreensão tinha um fato específico. Eu não estou aqui falando como alguém que está em casa num blogzinho ou no Twitter, escondendo o rosto, emitindo opiniões. As vezes as pessoas perguntam, né? Ah, você é muito corajosa. Corajosa é minha esposa. Ela é corajosa. Que sempre me dá forças para manter esse trabalho de anunciar a verdade. E vocês, que em casa estão sempre financiando esse trabalho aqui para que ele nunca morra. Então, repito. Não tenhais medo. Não se deixe abater. Se tiver faltando força e coragem, dobra o joelho. Peça ao nosso Senhor. E suplique pelo paráclito, o Espírito Consolador. Espírito Santo de Deus vai te dar força, meu irmão. Nessa luta, nós não estamos sozinhos. Essa foi a primeira manifestação que nós colocamos à cruz. Que daqui em diante, seja só assim. A cruz é a nossa força. A cruz, que é símbolo de vergonha e vexame para muitos, para nós é a nossa força. Quando estou fraco, então aqui estou forte. Já dizia São Paulo. São Paulo, aquele que escreveu. Não pratico o bem que quero, mas o mal que não quero. Reconhecendo as fraquezas, limites. Não importa se você tem só um celular, se você não tem um bom microfone. Não importa. Eles podem vir com 10 milhões de dólares, da Open Society Foundation. Eles podem vir com outros tantos bilhões de dólares. Não importa. Não importa. Quem luta pela verdade vai vencer. Não desanime. E é com isso que eu quero terminar o programa de hoje. Deixando claro isso. Marcado no seu coração. Não desanime nunca. Porque a tristeza é a cauda do demônio. E lembrando do Padre Pio, de Petreutina. Quando o cão ladra, é porque ele está preso à corrente. Nenhum animal que é da bote faz barulho. Nenhum. Nem a águia, nem o leão, nem a serpente. Ninguém faz grito para poder atacar. Então, se eles estão precisando colocar terrorista, guerrilheiro, na Istoé, nos outros jornais, nas outras revistas, se eles estão precisando fazer isso, blogueiro, blogueirinha, se eles estão precisando ficar latindo, se eles precisam latir, se eles precisam fazer barulho, é porque eles estão presos na corrente. E o tempo deles está contado. Não é porque eu tenho informação de presidente. Não, não, não. Isso aqui é do coração que eu estou falando para vocês. Do coração, do fundo da alma. Do fundo da alma. Quem ladra está preso na corrente. Até convidar o pessoal para assinar o terça livre e tudo, né? Ah, tá. Eu falo aqui no microfone, inclusive, porque assim, hoje, acho que foi hoje que saiu uma notícia, né, da oposição, digamos assim, lá no Pará, que o Endireita Pará financia o terça livre. Sabe? Opa, bom saber. Bom saber, bom saber. O Endireita Pará financia. Que maravilha. Exatamente por isso que eu quero que eu vou fazer para vocês, todos os paraenses, todos os brasileiros, assinem o terça livre. Financiem mesmo o terça livre. Façam como o Endireita Pará e financiem o terça livre. Parabenizar, inclusive, né, a página do Facebook chegou agora a mais de 51 mil seguidores. Opa, que bom. Então, hoje, realmente, é a mídia que faz maior oposição ao que está sendo feito lá no Pará, o Endireita Pará. E, complementando, Alan, ao que você falou, é uma frase que a gente sempre utiliza muito. A gente não tem que ter medo. A gente só tem medo de não salvar as nossas almas e de não salvar o máximo de almas possível para o reino dos céus. O resto, a gente não tem que ter medo. A gente tem que, realmente, vestir a nossa armadura e ir para a luta. Obrigado, querido. Deus abençoe muito. Eu que agradeço. Daniel, mais uma vez, obrigado aí. Só comentar, que não falou, mas acho interessante, a gente não comentou um pouco da pauta do que está previsto, mas tem o PL da Fake News previsto para amanhã no Senado. Manifestar lá no E-Cidadania, quem quiser, quem não se manifestou, tinha uma ampla maioria lá. É uma medida impopular. Eu comentei ontem isso lá com os ministros.